Que tal as suas receitas ficarem mais saborosas? Na Polishop você vai conhecer a linha de multiprocessadores e claro, você vai se apaixonar pelo modelo iChef Power Nutri Machine. Olha só, esse multiprocessador ficou muito mais fácil para fazer vitaminas, shakes, sucos, molhos, caldos, recheios e muito mais. Até o cafezinho moído na hora você pode fazer. Ele bate frutas, verduras, legumes com folhas, cascas, talos e até tritura cubo de gelo. Gente, mil watts com lâminas invertidas é perfeito. E tem o copo to go, você leva para onde você quiser. Claro que tem promoção de R$ 1.199,88 por R$ 959,88 em até 12 vezes. Ou avista no Pix R$ 863,89. Vem para a Polishop, vem experimentar aqui na loja, venha conhecer. Ou acesse polishop.com.br Em qualquer lugar do Brasil, compra no site e receba aí na sua casa.